Absolutly Anything Um tempo atrás eu li no IMDB sobre um projeto que ia juntar os 5 caras do Monty Python que ainda estão vivos Ia ser um filme que eles iam fazer as vozes de alienígenas, um filme estrelado do Dr. Simon Perry E esse filme nunca mais ouvi falar e pensei, desiste eu né, acontece, acontece essas coisas Eu como fã de Monty Python fico triste porque a última vez que todos estiveram juntos foi no sentido da vida Ainda nos anos 80 e nunca mais a gente conseguiu todos juntos No Tchapcim recentemente, mas no cinema não Até que outro dia eu descobri que não só algum projeto não foi deixado pra lá Como o filme foi lançado, o filme existe e ainda tem um bônus O filme estrelado pelo Simon Perry tem as vozes dos 5 caras do Monty Python E ainda tem o Robin Williams que morreu um ano atrás Então só o enenco do filme já torna ele um programa imperdível Porque você juntar Simon Perry que é um dos maiores nomes da comédia contemporânea Robin Williams que era um excelente comediante que morreu há pouco tempo E os 5 caras do Monty Python, cara, esse filme já nasceu épico E aí vem o primeiro e único problema do filme O filme é legal, só que não é algo que a gente espera quando a gente lê aqueles nomes todos no elenco Para começar, os caras do Monty Python estão lá, pelo menos acredito que estejam lá Não consegui reconhecer a voz de todos, dá para reconhecer facilmente a voz do John Pease e a voz do Eric Idle Mas o Terry Gilliam e o Terry Jones e o Michael Payne Michael Payne também acho que eu sei quem é, mas o Terry Gilliam e o Terry Jones não consegui reconhecer Mas de qualquer maneira, temos os alienígenas fazendo as vozes, mas eles aparecem muito pouco Por outro lado, o Robin Williams que também aparece só a voz O filme é um filme de verdade, não é um filme de animação Mas o Robin Williams que só aparece a voz dele, ele está muito bom, ele faz a voz de um cachorro Deixa eu tentar explicar mais ou menos o que se trata esse filme Os alienígenas estão pensando em destruir a Terra E aí eles resolvem fazer um teste, eles mandam um poder para uma pessoa aleatória no planeta Que essa pessoa vai ser capaz de fazer absolutamente qualquer coisa Daí o título do filme, Absolutely Anything E aí de acordo com o que essa pessoa conseguir fazer, eles vão salvar o planeta ou não E a pessoa que ganha isso, você não pega No meio do caminho, quando ele descobre como é que as coisas estão andando Ele resolve dar poder ao cachorro dele de falar E o cachorro dele é a voz do Robin Williams O Robin Williams eu posso dizer que foi uma sacada muito boa Ele tem um time de comédia excelente, você não pega que nem muito bom Então as cenas que tem a voz do Robin Williams são muito boas O filme é divertido Agora, o problema é que quando a gente vê um elenco desses A gente quer ver algo mais Porque a gente sabe o passado dos caras Além do mais sabendo que o filme é dirigido pelo Terry Jones O cara que dirigiu o Caio Sagrado, a vida de Brian e o Sentido da Vida Então a gente pega o currículo desses caras e compara com o filme O filme perde Agora, se a gente não for comparar com o passado dos caras O filme é divertido Ainda não existe previsão para o lançamento aqui no Brasil Espero que seja lançado o DVD aqui Para eu colocar no meio da minha coleção de DVDs de Monty Python E de ex-membros do Monty Python